Hoje vamos testar um blush transparente. Eu comprei este blush na Primor, ele é da Technique. Nunca experimentei nenhum produto da Technique, portanto vai ser a primeira vez a experimentar alguma coisa da Technique. Isto basicamente é um blush transparente que reage ao pH da vossa pele. Eu vi aqui um vídeo no TikTok da Mathilde a experimentar este produto, portanto assim que eu encontrei este produto na Primor, não resisti, tive que o comprar. Como veem, ele é assim transparente, apesar de se ver que ele é rosa. Vamos lá abrir. Não tem cheiro e eu não sei se é de aplicar isto com os dedos, com o pincel. Ok, isto é muito pigmentado. Eu já tinha visto que ele é pigmentado, mas parece que na minha pele ainda fica mais pigmentado. Ok, estou a gostar bastante. Adorei o tom que ficou na minha pele. É super pigmentado. Tentem em conta que é transparente e reage ao vosso pH, acho que é bastante pigmentado. Ele é super leve na pele, vocês nem o sentem. Não fica pregajoso. Às vezes podem pensar que por ser um produto em gel pode ficar muito pregajoso, mas não. De todo. Fica super, super confortável na pele. E conseguem construir assim umas camadas bem bonitas, olhem. Eu sou super fã de chinelada na cara. Ok. Agora acho que abusei um bocadinho. Mas considerações finais, é mesmo muito confortável na pele. Super leve. Acho que vale super a pena. Porque este produto não chega a nem 3€. Fica maravilhoso na pele. Super pigmentado. Um acabamento assim bem luminoso, como estão a ver. Isto ao sol fica lindo. Até parece que tem iluminador. É um produto excelente agora para o verão. E ouvi dizer que ele mancha um bocadinho. Portanto, isso significa que a duração na vossa pele vai ser ainda maior. Porque como é uma espécie de tinte, como os lip tintes, ele fica manchado. Como podem ver aqui, eu esfrego e ele não sai. Portanto, fica manchado no dedo, vai ficar manchado nas pechechas e vai ter uma durabilidade muito maior em relação aos outros blushes. Por mim está super aprovado. Estou super rendida. E sem dúvida que vou usar este produto muito mais vezes durante o verão. Porque fica maravilhoso. Parece que estou aqui com uma pele super boa. Espero que tenham gostado. E digam-me aí embaixo o que vocês acharam. Beijinhos.